A lesão típica de glaucoma no campo visual. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Nos ajude a impactar as 80 milhões de pessoas com glaucoma no mundo. Deixe sua curtida e se inscreva no canal. O glaucoma é a perda progressiva das fibras que compõem o nervo do olho. Falando numa linguagem popular, é uma ferida que vai avançando no nervo, destruindo a sua visão de fora pra dentro. E a medida que nós médicos temos pra quantificar a intensidade com que o glaucoma atingiu o nervo do olho é o campo visual. Essa é a principal medida funcional. E hoje eu vou mostrar pra você como é a lesão típica de glaucoma. Hoje aqui é um dia de sábado aqui na clínica, dia de reunião. O pessoal tá ali fora já se reunindo pra gente começar. Enquanto isso eu tô aqui fazendo alguns laudos. Eu vou mostrar pra você aqui também um pouco do dia a dia. E hoje eu vou lhe mostrar um exemplo de um exame normal e um outro exame de uma lesão típica de glaucoma. Eu vou inverter aqui a câmera e vou mostrar pra você. Então aqui é um campo visual do tipo 24-2, perfeitamente normal. Esse indicador aqui que faz um cálculo em cima dos valores encontrados nesse teste de campo visual, ele tá dando o que é dentro do normal. E já aqui a gente tem a situação da lesão típica do glaucoma, que é o chamado escotoma de bigéron superior. E isso acontece, essa área mais escura aqui, mais acinzentada, ela corresponde às fibras que foram perdidas. E eu vou mostrar agora nessa imagem como é a composição normal das fibras que compõem o nervo óptico. Quando elas vão perdendo, aí a gente tem essa lesão típica mesmo. Existem outras lesões que são também típicas de glaucoma, mas essa é a mais clássica. O escotoma de bigéron e aqui no campo visual da parte superior, da parte de cima. E aqui, aquele mesmo teste, que é um teste cálculo sobre números que estão aqui dentro, que fornece uma visão mais ampla, principalmente pra glaucoma, ele mostra que está fora dos limites normais. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe sua curtida e também se inscreva no grupo de ajuda em glaucoma, que está presente o link aqui na descrição do vídeo. Principalmente se você tem glaucoma ou cuida de alguém com glaucoma. Eu friso que essa lesão do campo visual, ela ocorre em média quando você tem uma perda de cerca de metade do nervo do olho. Quando metade do nervo já foi perdido, aparece a lesão do campo visual. Não exatamente como essa, que já indica uma progressão ainda maior. E você, já mediu o seu campo visual? Seu médico, sua médica, já solicitou esse exame pra você? Você tem alguma experiência com esse exame? Coloque pra mim aqui nos comentários que eu vou ter a máxima satisfação de elaborar um conteúdo sobre suas dúvidas. Eu convido você pra gente ficar assim mais próximo, a conhecer o nosso dia a dia aqui na Clínica do Olho, assinando ou seguindo a gente no Instagram, arroba doutronasses, arroba clínica do olho. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.